Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e vamos para mais um Caso da TV. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aqui, ativa o sininho, porque todo dia eu vou estar aqui trazendo novidade para vocês. E tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? Ó, fica aí. Gente, vou começar por um assunto que está dando alvoroço na internet. A live do Wesley Safadão. Mas é agora de uma forma negativa, tá? O que é que acontece? Ministério Público está investigando essa live, tá? Ministério Público da Paraíba. O que é que acontece? Lá na Paraíba ainda não está autorizada a aglomeração, como em grande parte do país, né, gente? E parece que essa live causou aglomeração lá por trás das câmeras, tá? É uma live maravilhosa, que teve Juliette, teve Alceu Valença, teve Rodolfo. Mas parece que tinha muita gente nos bastidores e isso foi denunciado para o Ministério Público e vai ser investigado, tá, gente? O Ministério Público disse que se isso for comprovado, vai tomar as medidas cabíveis. Gente, não pode para um, não pode para outro. O Ministério Público está certo, vai investigar, apesar que todos que foram para a live foram testados. Gente, não esqueça esse detalhe, tá? Mas faz parte do trabalho do Ministério Público fazer essa investigação, né, gente? A gente não tem como condenar isso. Falando em dinheiro, temos o caso de Faustão, Fausto Silva, que vocês sabem que saiu da Globo, né? Está naquele processo, né, que saiu agora, que vai para outra emissora. Gente, deixa eu contar para vocês quanto que ele vai receber com essa rescisão. Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, gente. 40 milhões. Gente, 40 milhões de rescisão, tá? 40 milhões, porque ele vai para outra emissora, que com certeza ele deve ganhar aí 65 milhões no mínimo, né? Vamos ser sinceros. Se ele já ganhava isso na Globo, ele não vai querer ir para outra emissora para ganhar menos. É, gente, vamos... Uma pessoa bem rica aqui no país, né, um apresentador. Olha, gente, eu fiquei passada com salário. 40 milhões, gente, o que eu faria com isso? Fora o salário que ele vai continuar ganhando. O que vocês fariam, gente, com esse valor? Conta para mim, que eu quero saber. Que eu tenho aqui milhares de ideias. Agora eu quero saber de vocês. Gente, agora vamos falar sobre o próximo capítulo da história de Mariana, né, gente, Eduardo Costa. Porque já é capítulos, né, gente? Porque virou uma novela mexicana. Mariana resolveu se pronunciar, gente, contar, segundo ela, a verdade, tá? Gente, Mariana disse que não está bem com o marido já faz algum tempo. Ela foi casada há 15 anos, tá? E ela já não anda bem com ele já há algum tempo. Ela disse que foram várias coisas que aconteceram, várias sessões de coisa que acabaram, né, acabando o amor por parte dela, pelo menos, né? Ela diz, assim, que o que segurava um pouco ela eram os filhos, tá? E, assim, gente, ela conta que, assim, ela não está com o Eduardo Costa, não. Ela disse que faz três meses que ela saiu de casa, que ela foi realmente morar com a mãe dela. E que ela saiu com o Eduardo Costa para gravar um clipe, tá? Que ela não está com ele, realmente. Ela foi gravar um clipe com ele. Tá? É, rebatendo tudo que o marido falou. Ela disse que o marido, né, está revoltado e espalhou várias mentiras, né? E, assim, gente, ela disse que a vida dela está sendo um inferno, tá? E, também, assim, ela disse que foi para gravar um clipe. Mas, ela também está conhecendo o Eduardo Costa melhor. Ela, primeiro, falou que foi gravar um clipe, mas ela está conhecendo ele melhor. Tá, peraí. Tá junto ou não tá? Responde, né, menina? Fica nessa. Fui gravar um clipe, mas estamos nos conhecendo melhor. Essa história de conhecer melhor, a gente conhece também, né, gente? Gente, ela disse que acabou deixando os filhos mais velhos com o marido por conta da escola, tá? E que, assim, ela está, desde o começo do ano, pensando em se separar, né? E ela fala, assim, ó, que a história que o marido contou, ele criou toda a história na cabeça dele. Ele não aceita que perdeu, tá, gente? Ela disse que, depois de tudo isso, ela pediu o divórcio, tá, gente? Pediu o divórcio e agora só falta ver se o marido vai aceitar, né? Porque, depois de tudo isso ter estourado dessa forma, cabe a ele realmente aceitar, né, gente? Aí o marido resolveu publicar algumas coisas, porque, assim, ó, o Léo Dias está em contato direto com o marido, tá? Também o Eduardo. E resolveu mostrar algumas coisas que ele recebeu da ex-esposa. Ela está dando entrevista nos lugares e ele está falando até que eu era sustentado por ela, dizendo que eu vivia as custas dela, que ela sustentava a casa sozinha. Entendeu? Então, tipo assim, ela já está apelando a todo custo. Agora eu quero ver ela explicar isso daí para a assessoria do Eduardo Costa, que já pediu a ela para ficar de boca fechada. Aí ela publicou, publicou ali na conversa do Instagram para o marido e escreveu o seguinte. É bom que vocês saibam que agora eu tenho um homem que vai calar a boca de todos. Opa! Né? Deu aquela... Aquela tapinha de luva na cara do marido, né, gente? Olha, ela conta... Ela falou na versão dela que nunca teria coragem de fazer tudo o que ele fez para ela, né? E tal. Mas ela também mandou essa foto e fez essa fala, que também não é muito legal, né? Acabou ferindo o moço, né? Que por isso que ele se revoltou e publicou tudo isso, falou tudo isso. Também não vamos tirar a razão dele, né, gente? Tudo ali tem os dois lados, né? E vocês estão do lado de quem? Eu quero saber também, gente. Eu tenho o meu lado. Eu acho que o pobre do marido, gente, ele tem a razão dele, né? Porque, coitado, passou por tudo isso aí, ainda recebeu essa mensagem, ele tem a razão dele. Né? E vocês? E aí, o que vocês acham que realmente ele está fazendo mágica e não é? É... O que vocês acham, gente? Tu uns esconde os seus namoros, tem outros que agora abriram para o mundo. É o caso de Neymar. Neymar assumiu seu namoro com Lara Silva, tá? Ele escreveu no Instagram dela, né? Que fez... Ó... O que ele já havia feito na semana passada foi marcar um gol contra a Venezuela, né? E, aliás, os corações de comemoração no campo são todos para ela. Foi isso que ele comentou, gente. Para a Lara Silva. Agora ele tem uma namorada, né, gente? Ali, ó... Agora não precisa mais a gente ficar cogitando. Ele já assumiu. Moça super bonita, né, gente? Espero que dê tudo certo, né? Não aconteça o que aconteceu com o Ronaldinho, né? Que esses jogadores são meio de lua, né, gente? Mas agora temos uma namorada realmente para o Neymar. Sem cogitações, tá? Outra coisa, gente. É, Vitão estava com vários shows marcados, gente, para os Estados Unidos. Estava com uma turnê marcada. O que que acontece? Ele tem um visto negado. E tem que cancelar tudo, gente. Olha, a vida para o Vitão e para a Luísa está difícil, né, gente? Parece que está tudo dando errado, né? Será que só eu estou vendo isso? Gente, parece tudo dando errado. Pô, até a turnê que ele já tinha tudo certo. Teve que cancelar tudo porque não ganhou o visto, coitado. Gente, melhor eles tomarem um banho descarrega, alguma coisa assim, porque a coisa está feia, né, para o lado deles. Fim, gente. Vou contar para vocês o episódio cômico que aconteceu com a Luísa... Com a Luciana. Luísa. Luciana Gimenez. Gente, ela acabou se machucando, tá? Na gravação do programa. Porque ela acabou deixando uma marreta cair em cima do pé. Imagina, gente, uma marreta. Olha só. E nota, né, a assessoria de imprensa da SBT confirmou. A jovem punk Luciana realmente se machucou. Mas enfatizou que a apresentadora está bem. Incidente fato aconteceu, mas não foi nada grave. Gente, a moça deixou uma marreta cair em cima do pé. Como que aconteceu isso? Disse que esse programa vai no ar. Vou esperar para ver, para ver o que essa moça fez para deixar cair uma marreta. Que loucura, né? Olha, pessoal, como eu disse para vocês, tomar banho e descarrego, olha. Está feia a situação. Até para o Wesley Safadão, né? O pessoal agora está investigando a live dele que fez sucesso. Está feio, gente. Está feio as coisas. Gente, essas foram as fofocas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, bota aqui, deixa o seu like. Fica aqui no nosso canal, porque todo dia eu trago uma coisa para vocês, hein? Fica aqui. Beijo, até a próxima.